Armas nucleares do país russo foram colocadas em alerta máximo No primeiro dia da guerra entre Ucrânia e Rússia Ao menos 137 ucranianos foram mortos e mais de 300 ficaram feridos Soldados que vão pra guerra, nem sempre voltada a guerra Famílias que te esperam, sonhos que te enterram Brigas por território no grande planeta Terra Tá ficando pequeno, mundo escorre veneno Soldado morto, ferido, não vê seu filho crescendo Inocente, morrendo Só que quem declara a guerra, nem sempre vai lutar nela Tá sempre bem protegido, no congresso escondido Vai dormir confortável, na mente o plano implacável De mostrar o poder, matando gente inocente Pro seu ego crescer, esposa perde o marido Filho que perde o pai, só que quem declara a guerra Lutar na guerra não vai Som de bomba explodindo, Vladimir Putin sorrindo Filho da... sumindo, querendo guerra no mundo Ucranianos fugindo, pontapé inicial Sobre o fantoche do mal, pro holocausto urbano Terceira guerra mundial Quando os ricos fazem a guerra, são sempre os pobres que morrem Quem vive de guerra, nunca alcançará a paz Rap Demi de Paula Querem saber por que estou longe daqui Procuro um minuto pra refletir O que não entendemos Será que a vida tem um preço? Tenho medo Onde vamos chegar e a falta de amor Chega a me assustar O segredo Eu vou te revelar Plantando amor e escolhendo a paz Bombas nucleares No mundo existem milhares Sobra dinheiro pra guerra Não pra fome nos lares Pesquisas espaciais Procuram outros planetas Que a terra não importa mais Seres humanos bem loucos Vivendo igual animais Vejo crianças chorando O mundo à sua volta explodindo Vejo pessoas fugindo Ninguém mais tá sorrindo Será que o mundo não vê? Não para pra perceber Que a minoria quer guerra E a maioria viver Se o mundo inteiro se unir Nós poderemos vencer E acabar com esse caos Pessoas boas são muito Muito mais que os maus Não deixe se corromper Não deixe se mal vencer Pra defender quem eu amo Eu vou lutar por você Quantos irmãos vão morrer Quantas famílias sofrer Aonde vamos parar Com essa falta de amor Que chega a me assustar O tempo traz As dores mais Só porque não sabemos Como viver em paz Quero saber por que estou longe daqui Procuro um minuto pra refletir O que não entendemos Será que a vida tem um preço? Tenho medo Onde vamos chegar E a falta de amor Chega a me assustar O segredo Eu vou te revelar Plantando amores Colhendo a paz Colhendo a paz Colhendo a paz